Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Paulo Mais Negócios, espero que estejam todos bem. Estou aqui no Gramado, em Campinas, um charmosíssimo condomínio aqui, nós vamos conhecer uma belíssima casa que está entrando para venda, uma casa lindíssima, com 4 suítes, uma planta bem distribuída, os ambientes confortáveis, uma casa sofisticada, lindíssima. Aqui nós estamos na entrada, a garagem da casa para 4 carros, casa com acabamento muito bom, alto padrão, aqui já estamos no hall de entrada, casa muito bonita, uma planta muito bem pensada, os ambientes confortáveis e a casa é muito sofisticada. Olha que lindo, aqui nós temos o lavabo logo na entrada, lavabo lindíssimo, essa pia esculpida aqui, olha que lindo, os metais, tudo alto padrão. Aqui nós temos a distribuição, aqui o living, o living bem amplo, há vários ambientes, vários ambientes confortáveis, tem uma casa que está prontinha, prontinha para entrar e morar, ar condicionado, iluminação, muito bonita casa. Casa no Gramado, bairro desejado de Campinas, uma casa com preço bem convidativo, essa casa está entrando para venda por 3 milhões e duzentos, casa com lazer, um condomínio charmosíssimo, lindíssima casa. Aqui nós temos outro living, outra sala, que é uma sala que serve para jantar, muito bonita da casa. E aqui a gente vai para a cozinha, a parte íntima que a gente vai conhecer. Aqui nós já temos uma dispensa, uma cozinha bem bonita, os armários lindíssimos, o padrão da casa é muito bacana, casa linda, linda linda. Olha esses armários, essa iluminação, super bonita, fogão, coifa, uma pia lindíssima, e aqui está meio sorrida, olha que lindo. Uma oportunidade essa casa, hein? Uma oportunidade de você morar bem, num bairro bacana, próximo a tudo. que a gente tem lavanderia, tem mais um dormitório aqui de empregada, com banheiro, banheiro de empregado. A casa é bem confortável. Aqui temos um quintal aqui. Olha que lindo. E vamos para a área íntima da casa. Piso superior, tem essa escada lindíssima aqui. Aqui já temos dois roupeiros aqui no hall de distribuição. A casa conta com quatro suítes. Todas amplas, confortáveis. Olha a tamanha da suíte, que bonita. Tudo com ar condicionado, com armários. Emagração. E a gente tem espaço gourmet com piscina. Aqui o banheiro da suíte, olha que lindo. Esse piso, um banheiro bem gostoso, olha. Que é direito bacana. Uma casa super bonita, hein? Se você está vendo esse vídeo no meu canal do YouTube, deixe seu like, se inscreve no meu canal. Me segue no meu Instagram, paulomaisnegócios. Vamos agendar uma visita e você vai conhecer o seu nobre. Aqui a segunda suíte. E eu disse todas as suítes, muito confortáveis. Olha que bonita essa suíte. aqui. Um papel de parede. Um papel de parede. aqui, um papel de parede. 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 Aqui a terceira suíte. Riquíssimas em armários. Aqui... um papel de parede. É uma casa para você viver confortavelmente, hein? Uma casa que vai te trazer muita qualidade de vida. Uma casa super bem localizada, um bairro desejadíssimo de Campinas. Uma oportunidade essa casa. A casa está prontinha para você entrar e morar. Muito bonita a casa. E aqui nós vamos para a cereira do bolo daqui de cima, né? Que é a Sweet Master. Olha essa Sweet Master. Que linda. Olha o tamanho dela. Olha que bacana. Olha o closet da Master. Mulherada pira, né? Mulherada adora. Olha o tamanho desse closet. Que lindo. Que bonito. Olha o tamanho do closet. Demais, né? Dá para passear aqui dentro. Olha que gostoso. Lugar para colocar sapato e roupa aqui não falta, hein? E super bonito o closet. Tem um cofre aqui, ó. Aqui o dormitório. Aqui tem mais um closet, ó. Aqui tem mais um closet, ó. A senhora, aquele lá é a senhora, né? Não precisa nem falar, né? Mas esse aqui também é bem generoso, olha. E eu já me daria por contente com esse closet aqui. Uma belíssima Sweet Master, hein? E o banheiro, olha que lindo o banheiro. Lindíssima casa, hein? A casa fica no Gramado, em Campinas. Essa casa tem quatro suítes, espaço gourmet divino, vocês vão conhecer. Uma casa que está entrando à venda por 3 milhões e duzentos. Uma oportunidade. Me chamam na direct, no WhatsApp. Vamos agendar uma visita e você vai conhecer o seu nobular. Pensou em imóveis alto padrão? Paulo, mais negócios. E vamos lá, vamos lá para baixo. Agora a gente vai conhecer o gourmet da casa. Que é divino. Com certeza vocês vão se encantar. E aqui nós vamos conhecer a cereja do bolo aqui de baixo, né? Que é o espaço gourmet. A casa é deliciosa, olha que gostoso. Olha esse espaço, que delícia. Uma piscina lindíssima aqui, olha. Esse azul maravilhoso, olha que piscina bonita. Uma casa deliciosa, hein? Casa super bem localizada. Casa super gostosa. Olha que bonita. Espaço gourmet bem gostoso aqui, olha. Armário, churrasqueira. Cooktop de indução aqui. Olha que espaço. Espaço para receber os amigos, receber a família, né? Passar momentos agradáveis. Importante, né? Belíssima casa, né? Essa casa está entrando para venda, ela fica no gramado. Uma casa com quatro suítes, uma casa muito confortável. Acabamento alto padrão, lindíssima. Mais informações, me chama na direct, chama pelo WhatsApp. Vamos agendar uma visita e você vai conhecer o seu novo lar. Pensou em imóveis alto padrão? Paulo Mais Negócios. Vamos agendar uma visita e você vai conhecer o seu novo lar. Vamos agendar uma visita e você vai conhecer o seu novo lar. Vamos agendar uma visita e você vai conhecer o seu novo lar. Vamos agendar uma visita e você vai conhecer o seu novo lar. Obrigado.